A campanha eleitoral vai entrando na reta final e a gente assiste aos velhos políticos de Ribeirão trocando acusações em público. João Gilberto diz que Nogueira é o candidato de Collor na cidade. E a verdade é que ele foi presidente do PRN, o partido de Collor. E hoje está no PFL, o partido que tenta manter Collor a custa de muito dinheiro. Dinheiro público. Nogueira afirma que Fleury também foi vinculado a Collor. Gasparini e Nogueira trocam acusações de manipulação de informações. Mais uma verdade. E Nogueira quando quer atacar Palocci, abre espaço no programa dele para Dilermando Chaves, que concordou em assumir esse papel. Pois é, por trás disso tudo está a maior verdade de todas, que esses candidatos têm muito a explicar a Ribeirão. Nessa campanha ficou claro, falta tanta coisa na cidade, tanto ficou por fazer, que nós temos que perguntar. De que valeram esses 30 anos de continuismo sem renovação? Ribeirão continua com sérios problemas de saúde, educação e habitação. Muito deixou de ser feito. Talvez essa seja a tática desses políticos. Fazer pouco de cada vez para ter sempre o que prometer aos eleitores. A nossa proposta não é atacar os outros candidatos. É enfrentar esses problemas de frente, resolvendo cada um deles com a sua participação. Nós queremos administrar Ribeirão com você, falando sempre a verdade. Ribeirão tem opção, a melhor opção. Palocci tem 31 anos. Apesar de jovem, é experiente. Conhece bem Ribeirão, a cidade onde nasceu e sempre viveu. Palocci começou a trabalhar com 18 anos, dando aulas para estudantes de cursinho. Prestou concurso para médico do estado e foi aprovado. Durante 3 anos, de 86 a 88, Palocci foi diretor da Vigilância Sanitária, onde demonstrou competência e capacidade administrativa. Graças ao seu trabalho, os bancos de sangue de Ribeirão e região, hoje tem um controle de qualidade. Não há o risco de transmissão de doenças como hepatite, doença de chagas e AIDS, quando algum paciente precisa de transfusão. Com isso, muitas vidas têm sido salvas. Palocci também participou da equipe que planejou o Hemocentro, e está sendo construído no campus da USP. É o Hemocentro que vai continuar garantindo a qualidade do sangue em toda a região. O reconhecimento por esse trabalho sério e corajoso veio em 88, quando Palocci foi eleito vereador pelo PT, com uma das mais expressivas votações. Na Câmara, Palocci se preocupou em moralizar o Legislativo. Acabou com a aposentadoria especial dos vereadores depois de oito anos de contribuição. Acabou também com as sessões e os votos secretos. Criou a usina de asfalto e instituiu a tribuna livre sem censura. Em 1990, Palocci foi eleito deputado estadual pelo PT com mais de 20 mil votos. Continuando seu trabalho sério, Palocci participou ativamente da discussão, elaboração e aprovação da nova lei do Rio Parto. Com essa lei tornou-se possível a industrialização de ribeirão e região, evitando ainda a ameaça de poluição do Rio Parto. Palocci propôs na Assembleia a inclusão do suco de laranja na merenda escolar e a instituição da coleta seletiva de lixo nas escolas do Estado. Além disso, Palocci denunciou o desperdício de 500 milhões de dólares da FEPASA. Em 76, a empresa importou 80 locomotivas, que até hoje nunca foram usadas. Antes mesmo de se tornar vereador e deputado estadual, Palocci já trabalhava pela educação e pela saúde em Ribeirão. Como prefeito, ele vai poder fazer muito mais. Fazer o que Ribeirão precisa. O que você decidir que deve ser feito. Eu não conheço nenhuma outra pessoa que poderia guiar a prefeitura de Ribeirão Preto em condições de estar sempre pensando no benefício da população melhor do que o doutor Antônio Palocci Filho. Com toda certeza o que nós fizemos em Santos, Palocci, você, como prefeito, conseguirá fazer em Ribeirão uma cidade com tantas potencialidades. Palocci tá na frente, a frente é a gente. Gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente. Não se esqueça, em 3 de outubro, para mudar Ribeirão, você deve votar em Palocci. Palocci, não vote no primeiro que aparecer. Marque o segundo quadrinho e vote 13. Vote em Palocci. Palocci na prefeitura, nada será como antes. A vida se renova e nasce em novos horizontes. A hora é pra vencer, mudar é pra valer. Censar as injustiças derrotadas com você. Um mundo diferente, um mundo diferente. Um mundo diferente, um mundo diferente. Um mundo diferente, um mundo diferente. Levar a nossa estrela ao peito dessa gente. Candidatos a vereador do PT. Ribeirão precisa mudar. Nossos problemas de saúde, educação, habitação, continuam se acumulando. Nós não temos mulheres também participando da política em Ribeirão Preto. Nós precisamos de homens e mulheres combativos que possam criar soluções para os nossos problemas. Por isso, vote Palocci, prefeito, Joana, vereadora. Zé Alfredo tem vivência política para ter um grande mandato como vereador. Já fez isso, inclusive, na luta pelo ensino noturno e outros momentos importantes da vida pública da cidade. É por isso que nós estamos empenhados na sua eleição, com a certeza que na Câmara de Vereadores será uma voz firme, decidida, democrática, defendendo os interesses dos trabalhadores e a transformação da cidade. Na redemocratização do país, o PT foi o partido que possibilitou a participação popular na construção de um projeto alternativo para o Brasil. Foi assim nas diretas já, na Constituinte, na campanha Lula-Presidente. Esta é a história que nos dá a certeza de sermos uma alternativa democrática de governo para Ribeirão. Com Palocci na Prefeitura e Beto Canguçu na Câmara. A candidatura de José Dantas tem muita importância para o PT, para os estudantes, para os professores e para a renovação educacional brasileira. Ele porá a serviço de todos nós, o seu talento e a sua experiência, no sentido de desencadear transformações profundas no nosso sistema escolar. Para a sociedade mudar, você tem que participar. Somente a organização dos trabalhadores, donas de casas, pequenos e micro empresários, irá melhorar a qualidade de vida do Ribeirão Pretano. Exemplo, defesa do meio ambiente, lutando contra a poluição do ar e da água. E lembre-se, não é apenas o seu voto, é a sua cidade. Como presidente do PT, me orgulho da coerência política e da rigorosa fiscalização do Executivo exercida por nossos parlamentares. Com seu apoio, travaremos na Câmara Municipal uma luta incansável pela ética na política e por uma Ribeirão mais justa e mais humana. Vote Dona Isete Rosa com Palocci e Joaquim. O vereador na nossa cidade não pode ser confundido com despachante de luxo. E muito menos receber da comunidade um salário de Marajá. Por isso, dia 3 de outubro, evite votar nos candidatos comprometidos com alto enriquecimento. Vote na honestidade. A honestidade aqui na cidade tem cara. Palocci Prefeito e de Mundo Raspante Verador. Agora todos os candidatos parecem ser bons. Muitos conseguem esconder suas verdadeiras intenções, revelando-as só depois de eleito. Antes de votar, conheça bem seu candidato, seu passado, seu presente e o que ele pretende para o futuro. Por um presente de luta e um futuro melhor, vote França com Palocci e Joaquim. Eleito vereador, trabalharei com o povo. Juntos, eu e o povo, montaremos projetos que vão de encontro às necessidades da classe trabalhadora e da sociedade civil. Por esse motivo, peço seu voto. Meu nome é Juarez Diogo, número 13.650, com Palocci e Joaquim Rezende, sem medo de ser feliz. Como vereador, quero lutar para que a rede pública de ensino de nossa cidade ofereça uma educação de bom nível para nossas crianças e jovens. Conto com você que acredita que podemos fazer da educação uma alavanca para o progresso social. Agradeço aos meus colegas professores, aos queridos alunos e as alunas, aos senhores pais, pela grande força que estão dando à nossa campanha. Companheira e companheiros, estou entrando na sua casa, tendo essa liberdade para pedir o seu apoio. O seu voto, dia 3 de outubro, vote Coimbra 13.644. Para mudar Ribeirão, nós temos que estar junto. Porque enquanto você tem um salarinho assim, a Câmara vota um salário alto. Vamos mudar com Coimbra lá. Lutando por uma política justa, na Câmara pretendo fazer valer os nossos direitos de cidadão. Trabalhando por mais emprego, pela saúde, educação e segurança. Peço o seu voto em 3 de outubro. Estamos com Palocci e Joaquim Rezende. Sou presidente da Associação de Moradores do Recreio Internacional. Lutei por caminhão de lixo, telefone público, caminhão para puxar galhada. Denunciei as casas construídas em cima de um antigo lixão. E vou continuar fiscalizando. Com Palocci e Joaquim Rezende, nada será como antes. Melhorar a segurança em nossa cidade é fundamental. Assim como modernizar e desenvolver Ribeirão Preto. Precisamos também de empregos e uma estrutura urbana, moderna e funcional. Esta será minha luta na Câmara Municipal com Palocci e Joaquim Rezende na Prefeitura. Trabalhador, conto com você no dia 3 de outubro, para que possamos mudar Ribeirão Preto. Na área de lazer, escola e creche, juntamente com Palocci e Joaquim Rezende, nada será como antes. Os estudantes estão na rua e a esperança está de volta. Em 89, Ribeirão elegeu Lula como presidente, sem medo de ser feliz. Agora, Ribeirão vai continuar na frente. Com Palocci, Joaquim e Genival, nada será como antes. Palocci tá na frente, a frente é a gente, gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente.